RETO! RETO! Pode parar! Deu! Tá legal, perfeito. Melhor do que isso impossível. Devagar, reto. Um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Deu! Tá legal, filho. Vem pra frente. Tá legal, mo. Já deu. Vira pra cá. Leva lá pra dentro. Dá uma olhada nisso aqui, cara. A curvatura atrás tá certa agora? Tá, é só... Então é só seguir isso e ir montando? É, desse tamanho. Tem 14 pinos de largura. Isso. Então deu, tá pronto. Você tem 10 minutos. Tá. É, tudo tem seu motivo. Vamos terminar com tudo. Você pode colocar o urso um pouquinho mais pra esquerda? Tá legal, ela é bem grandinha. É perfeita. Posso começar a retocar o dourado? Depois. Eu gostei. Eu gostei. Ficou muito legal. Calma aí. Concentração. Concentração. Concentra. Legal. A perna tá partindo. A perna tá partindo. Eu tô vendo. Vamos lá. Eu tô aqui. Vamos resolver. Calma aí, nem colocamos o tórax ainda. Temos mais um minuto. Vamos. Isso tá muito legal. Vamos acender as luzes. Tô segurando. Pode vir. Vamos lá, rapaziada. Calma, calma. É isso aí. Saca só. Bom trabalho. Ficou demais. Bom trabalho, meninos. Pronto, pode parar de suar. Alguém tira uma foto rápido. Acabei de tirar. Legal. Estão de volta como jurados a Courtney Quinn e o Jason Chatfield. A Courtney Quinn é especialista em cores. Ela já trabalhou para algumas das maiores marcas do planeta. E o Jason Chatfield é cartunista e comediante que mora em Nova York. O trabalho dele já foi publicado em vários lugares, desde a revista The New Yorker até a Mad Magazine. Nesse desafio, é importante ter jurados que se identifiquem com todos os tipos de formas criativas, estilos e impressões artísticas e acho que serão os jurados perfeitos pra isso. Buddy, Corey e Travis. O tema de vocês para este desafio de Natal era brinquedos. Vocês tinham que criar algo que qualquer criança ficaria muito animada de ver debaixo da árvore na manhã de Natal. E a habilidade desse desafio era a originalidade. A criação de vocês devia ser algo singular. Corey e Travis, mostrem o que fizeram. Meu irmão e eu adoramos o Natal. Correr até a árvore de Natal, pegar o presente, rasgar o papel, pegar aquele brinquedo erado. Então, nós pegamos essa mesma energia e exatamente o que amamos e criamos algo dez vezes maior. Beleza? Abaixa a cortina. Olha isso! É incrível! Esse é o Action Hero Ultrabot, apelidado de A-Hug. Ele foi construído com amor e carinho por esses cinco senhores. E nós usamos mais de 70 mil blocos de montar no nosso querido robô. E só para dar um toque especial, colocamos um tablet no meio, porque as crianças adoram brincar com eles e também porque a gente queria dar mais ação. E como eu já fui presenteado pela Make-A-Wish, a gente vai doar o Ultrabot para a Fundação Make-A-Wish. Nossa! Legal! Bravo! Bravo! Então, faz melhor. Vamos ver. Buddy, você tem uma tarefa e tanto aqui. O que você fez? O Natal é de longe a minha data favorita. E eu sou o Buddy. Buddy, o duende. Então, eu decidi fazer um duende móvel gigante cheio de brinquedos para serem entregues para todas as crianças. Opa, peraí. É imaginário? Alguém comeu? Não, peraí, peraí, peraí. Vou ver o que aconteceu. Tá legal. Olha, eu não fiquei nada impressionada. Ah, eu esqueci de contar. Ele anda. Acho que esqueci de mencionar. Tá. Nós fizemos um duende móvel para vocês com brinquedos para todas as crianças que se comportaram. A gente está ajudando o Papai Noel porque ele é um cara ocupado. O carrinho inteiro foi coberto com pasta de chocolate. Tem 100 quilos de bolo no banco de trás, volante dourado, bancos de veludo por dentro. Sabe, olha, até o Papai Noel está com inveja do nosso carinho. Gostei. Estou só falando. Nós vamos até aí olhar mais de perto. Para mim, o mais importante é acertar nos detalhes. É, e eu acho que eles realmente foram além com muitos desses detalhes, como a costura da bola de baseball, que é muito linda. Com certeza. É. Vou dizer uma coisa. Isso aqui é fenomenal. Obrigado, cara. Muito legal. Obrigado. Essa parte podia ter ficado mais grandiosa, sabe? Porque devia aparecer uma explosão de brinquedos, né? É, exatamente. É um saco aberto de brinquedos que está transbordando. Isso vai ser difícil e eu não sei como nós vamos escolher entre os dois, mas vamos dar uma olhadinha no robô. Ah, como é legal de perto. A criação da outra equipe é para as crianças de hoje e para as crianças de ontem. Esse robô é para as crianças do futuro. É, eu concordo. É, Buddy, você realmente se super acha? Cara, tira essa mão do bolo. É incrível. Isso é incrível. Esses caras realmente amam esses blocos. É. Eles se preocupam com os detalhes. Na verdade, eu queria ver mais desse detalhe curvado que ele tem nos ombros. Esse tipo de coisa, sabe? Eu fico até emocionado de olhar para isso. Sim. Porque eu sei que o Corey e o Travis brincavam juntos no hospital quando o Travis ficou doente. É. Isso aqui pode lutar contra o câncer como o Travis lutou. Exatamente como o Travis lutou. Dá para ver muito essa dupla de irmãos no Ultra Bot. É uma história tão linda sobre como foi isso que os aproximou naquele momento tão difícil e que eles conseguiram encontrar o próprio poder para superar. E eu vejo isso no Ultra Bot. Isso. Muito obrigada por compartilharem as criações de vocês com a gente. Nós adoramos ver as duas. Buddy, quando nós vimos a sua criação, nós gostamos de muitas coisas. Eu olho para ela e eu vejo o Natal e isso me deixa muito feliz. Por mais que eu tenha adorado todos os brinquedos no carrinho, quando eu desenho alguma coisa, eu quero que pareça que tudo faz parte do mesmo universo. E esteticamente os brinquedos pareciam meio desconexos. Parece que pessoas diferentes fizeram partes diferentes, com estilos bem diferentes. Eu teria gostado de ver um pouco mais de consistência nos brinquedos. Corey e Travis, eu devo dizer que eu fiquei de queixo caído com esse robô. Eu amei tantas coisas nele, mas principalmente porque eu me senti descendo nas escadas correndo quando eu era pequeno e rasgando o papel dos presentes. Isso foi demais e ele até tem caixa de papelão. Eu adorei o Ultra Bot de vocês, mas eu queria que ele fosse um pouco maior e um pouco mais robusto. Eu acho que vocês montaram pernas bem fortes, mas eu queria que o tórax fosse um pouco maior e um pouco mais robusto para o Ultra Bot de vocês. Porque vocês criaram um personagem muito legal. As duas equipes fizeram um trabalho incrível. Nós temos uma decisão muito difícil. Bom, a equipe que conquistou o Natal foi a do... Buddy! Vem pra cá! Meus parabéns, Buddy. O seu prêmio de 5 mil dólares será doado em seu nome para a Fundação Make-A-Wish. Obrigado, pessoal. É sério. Eu tiro o meu chapéu pra vocês. Corey e Travis deram inspiração pra mim. Então eu vou doar esse prêmio em nome de vocês. A gente vai doar. Não posso pensar em duas pessoas melhores pra fazer essa doação. Eu amo esses caras. Legal, que gesto incrível. Isso não foi uma derrota pra gente. Foi uma vitória. O Buddy doou 5 mil dólares em nosso nome para a Fundação Make-A-Wish. Isso vai espalhar mais sonhos e conceder mais desejos para mais crianças. Mas teria sido ótimo acabar com a raça do Buddy. Ah, meu pai. Eu nem acredito, cara. Vocês são caras genuais. Não, irmão. Me dá um abraço. Valeu, cara. Obrigado. Ah... Queработinha... Desculpa. Ben. Então… Olha... E então, vocês são os seguintes são delininhos. Jirí é louco. Abertura